O Tite vai estar no Maracana hoje para ficar de olho nos jogadores que são sempre convocados, né, dos dois times. E falando nele, a CBF confirmou ontem que fará amistosos com o Japão e Coreia do Sul em junho na preparação para a Copa do Mundo do Catar. Além desses jogos, o Brasil enfrenta a Argentina na Austrália, que até agora estou tentando entender por que na Austrália. E o fato é que não vai ter nenhum adversário europeu até a Copa, o que me deixa um pouco preocupada, mas vamos nessa, né? É uma vergonha, é uma vergonha. Pegar Japão e Coreia é uma vergonha. E outra coisa, eu me pergunto, o que o Tite vai olhar lá no jogo? Não tem ninguém lá que jogue na Europa, não é? É, eu acho que tem pessoas... Não, não, eu estou gozando, porque a gente fala que... O Dudu deu uma entrevista outro dia, falou, se eu jogasse no Alavés, talvez tivesse mais chances de ser convocado. É que eu acho que hoje, por exemplo, se é o meu time jogando e o Tite está lá para observar, eu vou ficar com medo. Eu não quero que ninguém do Corinthians seja convocado. Não quero. Hoje a relação é oposta. Eu acho que muitos torcedores e torcedoras talvez se identifiquem com isso. Porque você convoca e alguma coisa acontece que o jogador volta pior, ou é vendido, né? Já pensou convocar alguém que, em ascensão... Eu fico, assim, temerosa. Então, antigamente, o torcedor e a torcedora se orgulhavam quando iam para a seleção. Hoje já não é mais essa relação. Então, o fato de o Tite estar lá, eu acho meio temeroso. Para quem vai convocar o Veiga, o Veiga é vendido. Não é legal, né? E a gente sabe que é assim que acontece. Agora, o Trajano estava falando... Vocês estavam falando de outra... Ah, da Austrália. Eu acho que a Austrália foi assim, vamos jogar o mais distante possível. Não dá na Lua. Então, vamos para a Austrália. É a única explicação que eu encontro. E Japão e Coreia do Sul é jogar para ganhar, né, gente? É jogar para... Ah, vamos para a Copa tendo vencido. Eu acho uma covardia.